Muito boa noite, nós somos a banda da Bethsaia Pra me quebrar a cigarro, se eu gostar Não me peço, papai, me peço, amor Eu vou poder te casar, como eu venho Papai, eu não fumo, papai, eu não bebo Pelo que tudo é vida, não tem medo de fazer o que gosto Papai, eu aposto Na minha idade, sempre na balcete Na minha idade, sempre na balcete Na minha idade, sempre na balcete Eu não aguento, então é a sua Eu só quero usar, meia hora do seu carro Como eu venho Papai, eu presto Papai, eu presto Eu fiz a minha idade, sempre na balcete E na garota, o sistema Papai, eu vi o problema Na minha idade, sempre na balcete 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 Eu não aguento, então é a sua Eu só quero usar, meia hora do seu carro Como eu venho Eu só quero usar, meia hora do seu carro Aplausos